E o povo na TV veio às ruas para saber do pessoal se eles conhecem quem é Mauro Carlesse, o presidente da Assembleia Legislativa e que assume o governo do Tocantins pelos próximos 40 dias. Conhece o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse? Já, conheço sim. Conhece mais assim... Mais ou menos quanto? É assim só de ver mesmo, assim, pela televisão, né? Não. Você nunca viu na televisão nem nada? Eu sou meio desatualizada de política, então não conheço nada. Com a cassação do Marcelo Miranda que saiu ontem, quem vai assumir é o presidente da Assembleia Legislativa. O senhor conhece ele? Conheço. Quem que é? Pô, esqueci o nome dele agora. Mauro Carlesse. Isso, Mauro Carlesse, é. Conhece ele? Eu conheço de vista, assim, não tenho intimidade com ele. Não, mas assim, a trajetória política dele o senhor conhece? Conheço. Eu queria saber, a senhora conhece o presidente da Assembleia Legislativa? Não. Não? A senhora sabe quem é o nome dele? Não. Ontem saiu a decisão da cassação do Marcelo Miranda e agora quem assume o cargo é o presidente da Assembleia Legislativa. A senhora conhece quem é o presidente da Assembleia Legislativa, o novo governador? Não, eu não conheço. A senhora nunca viu falar? Nunca ouvi falar, até mesmo porque eu não morava aqui, né? A senhora mora há quanto tempo aqui? Tem 10 meses. É? Mas a senhora desses 10 meses nunca ouviu falar quem é o presidente da Assembleia Legislativa? Não. Não, nunca ouviu falar. Na televisão? Não. Não? Não. O nome dele é Mauro Carlesse, você nunca ouviu falar esse nome? Não, eu não conheço. Mauro Carlesse, de 57 anos, é paranaense. Empresário e agropecuarista, filiou-se ao Partido Verde em 2011, quando presidiu o Sindicato Rural de Grupi. Foi candidato a prefeito na cidade em 2012. Em 2013, mudou para o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e foi eleito como deputado estadual nas eleições de 2014. Atualmente, é filiado ao Partido Humanista da Solidariedade, o PHS.